Por que a cor verde? Parece que ela só p***a a Grinch. Como o Oscar, publicou mais de 10 livros e fez inúmeras participações em filmes e programas de televisão. No teatro, era uma veterana em comédias de estandar. Mais recentemente, liderava o programa de moda Fashion Police, ao lado de outros três apresentadores. John Rivers usava o humor para chamar a atenção, criticar e até elogiar. Mas o que queria mesmo era fazer as pessoas sorrirem, e isso sabia fazer como ninguém mais.